E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, vocês tão vendo aqui ó, eu tô na praia moleque doido, eu tô aqui mano, em Valneário Camboriú, e mano, hoje, tá ligado? Eu tô aqui galera, pra fazer uma trollagem, isso mesmo, sabe? Eu tô aqui, no cantinho da praia, eu vi esse cantinho aqui, pra galera que tá comigo não me ouvir, tá eu e o meu câmera, tá ligado? E aí Pacheco, cê tá de boa? Eu tô de boa, tá de boa né mano? E mano, o Pacheco já até sabe o que a gente vai fazer, porque eu pedi pra ele trazer um item especial pra gente fazer esse vídeo, que no caso vai ser um vídeo trolando meus amigos, um buraco na areia, um tapete, um pau. Galera, o negócio é o seguinte, eu já dei uma vasculhada aqui, fiz amizade com o Leonardo, que é um carinha que trampou por aqui, tá ligado? Leonardo mano, eu nem conheço ele, ele já é meu brother forever, sabe? E ele falou que vai me ajudar a fazer um buraco mano, no chão. E que que eu vou fazer? Eu vou colocar um lençol por cima desse buraco, sabe? E vou chamar meus amigos, que tão ali ó, naquela barraca, ó. Eles tão ali ó, naquela barraca, tá ligado? Essa barraquinha aqui mesmo mano, é essa daqui. Eu vou chamar eles pra sentar no lençol, tá ligado? Pra tirar uma foto com aquela vista ali, sabe? Porque mano, ali tem uma vista muito bonita, tá ligado? Uma vista bem bonita. E eu tenho certeza que até as meninas vão cair, porque elas gostam mais de foto do que a gente. Mano, eu vou começar a preparar tudo aqui, vou lá chamar o Leonardo, a gente vai lá. E na hora que eu terminar mano, a gente coloca o lençol e chama eles pra tirar a foto. Galera, eu não sei, tá ligado? O que que eles vão achar, tá ligado? De cair no buraco, né mano? Mas vamos tentar fazer um buraco bem cabuloso, tá ligado? Pra dar uma quedinha da hora. E vocês vão deixando um like nesse vídeo aí. E se quiserem mais trollagens aqui no canal, se inscreve aqui que eu vou trazer muita trollagem nessa viagem. Agora mano, vou fazer o seguinte, vou lá, vou chamar o Leonardo, vamos começar a preparar as coisas aqui mano. E vamos pegar eles no pulo mano, no pulo. Hoje tem trollagem mano, vai ser o tapete falso mano. Essa aí é clássica de praia, vocês estão ligados? Então bora lá mano, começar essa trollagem épica. Bora, 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 bora. Baseado, vamos ver o seguinte mano, vou começar essa trollagem mano, que eu falei pra vocês. Eu arrumei um cara pra me ajudar aqui, como que você chama? Leonardo. O Leonardo, Leonardo vai me ajudar mano. Falei pro Leonardo que eu quero fazer um vídeo mano, trollando a galera ali. Um tapete falso na praia, sabe? Galera, ele já tá aqui mano, até com uma pá, tá ligado? E ele vai me ajudar a fazer um buraco aqui mano. Logo em seguida, ele vai colocar um lençol, Leonardo. E eu vou chamar todo mundo pra sentar e tirar uma foto com essa vista aqui. Olha aqui, que vista hein meus amigos? Olha essa vista. Dá uma fotona mano. Caramba, mano, o cara é o brabo da pá velho. Vou fazer o seguinte, vou preparar aqui o buraco. A hora que ele estiver pronto, eu mostro pra vocês o jeito que vai ficar. E aí mano, eu vou entrar em cena. Ô Leonardo, fala aí. Se esse ângulo aqui, olhando pra lá, não dá uma fotona bonita pra caramba? Ô, não dá. Daqui até não dá tanto. Com a do mato ali atrás. Mas daqui, mano... Mano, eles vão cair bonitinho. Principalmente as meninas. E as meninas elas querem tirar foto, tá ligado? Posta foto, biquíni, pra praia, isso e aquilo. Mano, elas não perdem por esperar, tá ligado? Elas não perdem por esperar que a gente vai entrar em ação. O buraco já tá ficando grande, mano. Tá pica. Mano, você é zica, hein, velho. Você ia sapar, vocês são indestrutíveis. Olha o tamanho do buraco, galera. Mano, isso aqui tá parecendo uma cova, meu irmão. Você é louco? Rapaz, galera. Olha isso, mano. Olha isso, tá no jeito. Ó, agora eu vou fazer o seguinte então, Leonardo. Vou tentar passar de separado pra eles não ver o CKPAR, sabe? E aí eu vou pegar o lençol que eu tenho ali e vou colocar aqui em cima. Vou chamar elas pra tirar as fotinhas. Vamos ver se o pulo não vai cair. Vou chamar o colega também, tá ligado? Já eu vou lá, já eu vou lá pra eu te mostrar a brincadeira, hein? Mano, que cara gente boa. Que cara gente boa, sério. Obrigado mesmo, Leonardo. Ai, love you, Leonardo. Pegou muito bem isso aí, né, mano? Mas ó, ó o buraco, mano, que o Leonardo fez. Galera, isso aqui é uma cova. Fica pra uma pessoa aqui dentro, mano. Caramba, mano. Mano do céu, você não tem noção. O Leonardo é zica, mano. Ele já fez o buraco, tá ligado? E agora, mano, vou pedir pra você pegar aquele lençol bem desbaratinado. E você vai levar ele lá pra mim. Enquanto eu distraio o pessoal. E na hora que eu ver que você voltou, eu vou chamar um por um pra gente ir lá e tirar uma foto, mano. Tá ligado? Demorou. Bom, então ó, vai indo lá. Pega o lençol que eu vou distraindo eles, beleza? Fechou. Beleza, beleza. Bora, bora, bora. Mano, vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Pô, você preparou o pico lá pra eu me tirar foto? Pô. Mano, penso num pico da hora pra tirar umas fotos, viado. Sério? Pô, arrumei um lugar ali, mano, pra tirar foto. Quer tirar uma foto lá, Maria? Quero. Vamos lá pra você ver? Agora? Pode ser? Pode ser. Mano, nervoso o pico, velho. Você não tem noção do jeito que tá... Sério? Vem cá, vem cá. Deixa o drink aí, Maria, porque senão vai voar areia dentro do seu drink. Tá bonito, deixa ver. Vai voar areia dentro... É longe daqui? Não, aqui perto. Mas vamos tirando um de cada vez, sabe? Eu vou chamar a Amanda pra ir comigo. Fica aí pra cuidar. Não, já eu chamo a Amanda. Relaxa. Mas você vai tirar foto pra mim? Hã? Você que vai tirar? Boa, eu e o Pacheco. Ah, entendi. A gente vai de um de cada vez, porque senão, vixi, vira zona ali, sabe? Tem gente lá? Não, tem vergonha? Não, é... Nossa, é bem top lá o pico, Maria. Eu acho que você vai gostar, sabe? Ainda mais esse aqui, com todas as fotos e tal, né? Certeza que você vai gostar. Tem uma cheia doina? Hã? Não, então. Mas eu e o Pacheco tiram a foto, não tem problema, entendeu? Tipo assim, com certeza, Maria, vai ficar bem bonita a foto. Porque olha a vista, olha pra lá pra você ver. As pedras e tal. E ó, o lençol tá aqui, ó, Maria. Eu pensei aqui, ó, em fazer uma... Você achou que fica de lá? Sim, ó, pensei aqui, Maria, vem cá. Eu pensei em fazer uma foto, tipo, de assim, sabe? Daí você pega e senta bem aqui, assim, ó. Tá. Que vai ficar legal. O que você acha? Eu acho que vai, né? Hã? Acho que vai, né? Eu acho que vai, não vai? Senta aí pra não ir ver. Hã? O que foi? Mike? Deixa eu furei. Mano, que eu furei. Ó, caiu na trollagem. Caiu na trollagem. Mas agora, ó, agora... Não, não, agora eu preciso da sua ajuda, entendeu? Eu preciso trollar o resto do povo. E você não pode contar, meu. Você tem que falar que a foto ficou top, velho. Vou lá chamar a Mandinha, vou falar que você tá chamando ela. E a hora que ela chegar aqui, você influencia ela bastante. Mano, ela vai te matar. Ela vai te matar, tá? Mike, eu vou te matar. Ai, eu vou te matar. Vem, vem, vem. Não pode sujar de tudo de areia, não se não vai dar muito trabalho pra arrumar de novo. Mano do céu. Ó, a primeira caiu. Deixa o likeão no vídeo aí pra nós. Esse vídeo aqui, mano, tá épico, tá ligado? Tá épico. Ô, Amanda. Amanda. Oi. Vem aqui. Oi. A Maria tá chamando você pra tirar uma foto junto com ela lá. Eu falei que era uma de cada vez, mas ela tem, meu, que quer tirar junto com você. Vem aqui. Vamos lá rapidinho. É longe? Não, é aqui, pô. Aqui do lado. Vamos lá, ela tá esperando nós. Você vai ser nosso fotógrafo? Pensa num lugar da hora, velho. Tipo assim, a vista tá muito bonita, sabe? O céu tá muito azul, tá muito legal. Você vai curtir, você vai curtir. Ela tá teimando, quer tirar uma foto com você. Não tô entendendo, sabe? Mas, enfim, eu não chamei todo mundo, porque a gente tem que deixar ali cuidando ali da barraquinha também. Minhas coisas já tá ali, meu drone, minha GoPro. É, então não dá. Mas, ó, a vista é aquela, Amanda, ó. Ai, que linda. Vamos andar de banana bolt mais tarde? Vamos. Hein, aquela vista ali, ó, é a vista do fundo da foto. Acho que vai ficar legal, não vai? Sim. Ali, ó, tô falando, ó. Ela curtiu, hein? Vou falar pra você, a melhor foto mesmo, Amanda, é sentada no lençol, velho. Porque sentada no lençol, fala aí, ó, fala aí, Maria, sentada no lençol, fica esse ângulo aqui do fundo, tipo assim, porque é branco, sabe? Quer ver? Vai ali que eu vou tirar pra você ver. Senta aí pra você ver. Senta aí, senta aí. Mano! Nossa, véi! Você tava sabendo de tudo. Onde que eu tô? Ó, vem, vem, vem. Não fica brava. Não fica brava. Não fica brava. Meu Deus, mano! E aí, agora... Vocês não me contaram. Não, lógico que não. Amiga, eu também saí, eles não deixaram eu contar pra vocês. E agora, e agora você vai se juntar a nós, você vai ficar aqui, a gente vai esticar aqui de novo e eu vou chamar mais gente lá, entendeu? Me machucou? Doeu o bumbum ou não? Não, não, mas eu tenho a bolha de porra. Que... Que nessa aí? Nossa, meu Deus, é uma safa, pai. Ai, eu fui sentar aqui nessa porra. Ele tá querendo encerrar alguém aqui, eu tenho certeza. Parece uma cova. Parece uma cova. É o fim da vida. É horror isso daqui que eu não vi. Hã? Eu não vi se acabou de ver. Foi o Leonardo. Vocês vão ver o Leonardo no vídeo. O Leonardo é o rei da pá. Mano, mano, alguém vai se machucar nesse buraco aqui. Claro que não, ele é uma de boa. Ai, rapaziada. Tá engraçado, mano. Alguém, pera aí. Tá engraçado. Ô, princesa. A Maria e a Amanda cismou pra você ir lá tirar uma foto com elas no lençol, mano. Só que não pode todo mundo. Por mim já ia todo mundo pra não ter essa, né? Cadê o Ian? Hum, hein? Vamos lá, vocês estão te chamando. Você tá com preguiça? Ih, a cara de morgada, velho. Também na praia, né? Que belezinha, né? Vamos falar a minha verdade? É, fica boa, né? Mas eu vou te falar, as fotinhas ali tá ficando top, velho. Sério? Sabe que tá? Vocês estão com o celular aí? Olha a vista. Não, vai estar chegando com a câmera profissional. Tá. Entendeu? Olha lá, uma vistinha. Pega a vistinha, princesa. Não dá. Hã? Acho que vai ficar show ou não? Não, você vai ver a foto que a Maria e a Amanda tirou, velho. Tá muito bonita a foto que elas tirou. Não, é porque tá bastante luz, tá bom? Sim, tá lindo o dia hoje, né? Hoje em dia tá perfeito pra tirar foto, tipo assim, na beira da praia, meu. Eu vou botar um vídeo, velho. É, bota um vídeo. Ai, beleza, hein? Tenho certeza que ela vai gostar, porque todas as fotos, até agora, ficaram bonitas. Então, mano, com certeza ela vai achar show, tá ligado? Vai achar show. Ah, olha lá, elas estão tirando foto até agora. É, hein? Ficou boas fotos, né? Tenho certeza que ela vai gostar. Senta ali pra você ver, ô princesa. Tipo assim, do jeito que você sentar, você vai ver que, mano... Pode ser aqui, não é mesmo? É, pode ser. Mano, levanta! Eles eram isso comigo, comigo ou a Maria? Amiga! Caiu na cova. Vocês ajudaram? Mano! Amiga, não, não. Tô lá a rainha da trollagem? Não, amiga, amiga. Nossa! Eu tava um pouco, achei estranho esses blocos aqui, assim, mas não é pra não voar, né? Não é pra não voar mesmo. Quando eu vim pra cá, já vi uns piados mais, de salta. Ele tá todo mundo, mas eu já vi uns piados. Mas eu acreditei, porque eu tava mais bonito. Nossa, velho, bate minhas costas. Ah, já eu pensei, ah, hoje o Márcio vai ser fotógrafo, né? Nossa, mãe. Ainda bem que você é novinha, a coluna tá em dia. Nossa, eu fiquei bom lá, mano. Agora, o negócio é o seguinte, ó. Eu odeio ser trollada. Mano, agora o negócio é o seguinte, tá? A Yasmin e a Camila lá, o Eduardo e o Ian saíram, né? Foram comprar um negócio lá, não sei o quê. Então eu vou precisar que alguém volte junto comigo pra cuidar da barraca, pra eu me trazer a Yasmin ou a Camila. Você vai lá comigo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vai preparando o buraco de novo aí, a cova humana. A cova praiana. Vai ter a volta, tá? Vamos lá chamar ela. Se eu não chamei a Yasmin, ela vai ficar mais brava, não vai? Tá bom, não chamei a Yasmin. Chamei a Yasmin. Ó, os moleques voltou? Acabei de vir aqui. De boa? Tirei umas cinco fotos babadeiras. Ficou lindo. O cenário atrás, assim. Quer ir lá com nós? Eles acharam um cenário bem legal. Colocaram um lençolzinho assim, só bem limpa. Ficou show. Ficou show mesmo. Pô, vamos lá. Vem seis duas. Vem seis duas. Pode vir seis duas. Levar as duas, né? Levar as duas, levar as duas pra tirar foto. Tinha junto. São amigas, vieram junto lá de São Paulo, né, Amandinha? É. Você vai voltar lá pra tirar foto, Amandinha? Você vai querer ficar aqui tomando... Eu vou voltar, porque eu quero ver as fotos, né? Então vamos. Vamos lá, não, né? Tá tirando de câmera profissional. Vai que é nosso fotógrafo hoje. Tá tirando de câmera profissional, relaxa. Bora lá, bora lá. Vocês vão amar, velho. Sério? Nossa, vocês vão curtir demais. Então que vamos. Amandinha vai ser nossa guia, né? Amandinha tá ajudando nas fotos aí. Tirei muitos fotos. Não, vai ajudar vocês com força. Entendeu? Vai ajudar vocês. Tá? Esse mar azulzinho, as fotos ficam muito top. Não, vai ficar pancada essas fotos. Vocês vão ficar vendo. Vai ficar uma coisa mais linda. Pra postar no Instagram. É, vai ficar show, velho. Vai ficar show. Vai ficar creme, tá ligado? Ó, as meninas já estão tirando foto ali, ó. Falei que gostaram, né? Todo mundo gostou. Por isso que eu não trouxe todo mundo, entendeu? Porque senão ia ficar todo mundo aqui, meu. Sim, ia ficar todo mundo aqui, velho. Olha, mano. Não, para nessa posição aí. Para nessa posição. Sério, sério. Fica desse jeito. Mano, o negócio é você sentar no meio das duas, meu. Será que falta com as duas? Com as duas. Não, ali no meio, velho. Ali, na pose que a Maria tá. Você sentar ali no meio, vai ficar perfeito. Eita. Trolada, trollada. Mas aqui, a Camila sabia? Sabia. Taca. A Camila tá com o pé machucado. Eu falei, não vou atrolar, Camila. Vai que ela se machuca. Vai que eu ouro. Nossa. Mas você conspirou contra ela. Meu, mas você tem que... Não, você não conspirou. Você não sabia, né, tadinha? Não sabia, não. É, então... Já tô ficando louco, já. Desconfiado, Mike. Tudo que vem dele tem que desconfiar. Não, mas vai ter volta. Vai juntar todas as meninas. Bom, importante, meu câmera me ajudou. Obrigado. Você também tá ferrado. Mano, certinho, mano. Vamos fazer uma cena pra nós tirar foto. Na hora que ele me falou, eu falei, ah, não. Ó, tapete, tapete da ladinha, esse aí, voador. Voador ou afundador, né? Calma, 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 você tá braba, loira. Calma, calma. Calma, não, 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 não. Vamos ter mais um braço que acabou. Vai, Checo, pega a câmera aqui, ó. Vai, Checo, pega a câmera. Pega a câmera. Pega a câmera. Vai, vai, vai. Pega a câmera ali. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai doar. Vocês miram maluca, mano. Me deixem. Vocês é doida. Pelo pé, pelo pé. A vingança. Vamos, velha. Essa é maroma, essa é frente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Viu? Negócio. Aqui pra você, ó. Pronto. Prontinho. Fui enterrado aqui, vivo. Pô, fazer o seguinte aqui, falar a verdade pra vocês. Olha, que... Dá pra dormir aqui dentro. Dá pra dormir. Mano, faz o seguinte. Enquanto elas vão tentando jogar a areia aqui, eu vou encerrar esse vídeo. Vou pensar aqui num plano bem bolado ainda. Pra brincar de novo, né, mano? Fazer mais brincadeiras, né? Enquanto isso, vocês vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve no canal que ajuda a gente demais. Cadê a outra ou filha da mãe que... Que ajudou a você a ficar mais cura? Vou o Leonardo. Chama ele aqui. Não mexa com o Leonardo. O Leonardo é meu melhor amigo agora. Ele cavou esse buraco aqui em dois minutos. Vocês não têm noção, tá ligado? Meu Deus. E bom, por hoje é só. Puta pinta, fica pesado. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu, Lu. Oi. 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 Oi.